Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Oi, Rafa! Boa tarde, Daniel! Boa tarde! Tudo bem, Bíblico? Oi, Ana Luísa! Oi, Laura! Ana Luísa, como você está bonita? Obrigada, professora! Está toda arrumadinha! E a Jéssica? E a Laura? Pode falar, Laura! Hoje a minha mãe pegou no pé, tia! Ah, é? Muito bem! Oi, Ria! Oi, Tia! Tudo bem, Bíblico? Beleza! Que bom, meu bem! Oi, Valentina! Oi, Eitor! Oi, Tia! Valentina, hoje você chegou cedo para a aula, hein? A Tia Jéssica estava almoçando e chegou o e-mail. Valentina está te esperando. Falei, mas já! E aí, animados para a nossa avaliação de matemática? Sim! Está fácil, está divertida, está muito boa de fazer. Se quiser, já pode ir pegando. Avaliação de matemática. Avaliação de matemática. Aí, está aqui. Essa daqui, ó, amores! Está escrito atividade avaliativa de matemática. Só que a gente não vai começar ela agora. Como todos os dias, às vezes, os amigos demoram um pouquinho para chegar, né? E, por conta disso, a Tia Jéssica vai brincar com vocês um pouquinho enquanto os amigos estão brigando. Oi, Ana Júlia! Tia! Ô, Tia! Ô, Tia! Por que que hoje você não está naquele cenário seu que tem aquele quadro? Tia! Hoje eu não estou aqui. Hoje eu estou na sala. Aqui na sala a internet é melhora. E hoje eu estou aqui, entendeu? Oi! Quem está me chamando, Samuel? Você não viu isso daqui, não? Estava lá na pastinha. Vi não, meu amor. Eu não olhei dentro da sua pastinha. Deixa a Tia Jéssica ver. Espera aí. Deixa eu pôr você grande. É um desenho! Está naquela prova? Viu com a prova? Não, meu bem. A Tia Jéssica não olhou dentro da pasta. A Tia Jéssica não sabia que dentro da pasta tinha coisas. A Tia Jéssica olhou só os cadernos e os livros. Para quem quer esse desenho, meu Deus? Pode mandar junto com as provas? Pode, pode mandar junto com as provas. Oi, Tia. Tia Jéssica não olhou. Eu vou mandar. Tá bom, meu bem. Vou esperar. Oi, Tia. Oi, Gabi. Oi. Ana Luísa está com o dedinho levantado. Pode falar. Oi, Tia. Espera aí só um pouquinho. A tarefa de... As nossas tarefas em matemática, nas provas, já tem muita pintura. Se fosse tarefa de arte, ainda tem mais ainda. Tem muita pintura. Porque a Tia Jéssica... A gente está louco. A Tia, foi impressão minha quando você falou Ana Luísa, eu ouvi Ana Juíza. Ah, e tem hora que eu quero falar Ana Luísa e falar Ana Júlia. Vocês sabem, gente. Desde quando a gente chegou em sala, a Tia Jéssica tem essa dificuldade. Fala, Daniel. A minha mãe disse que vai entregar os cadernos e as provas tudo junto. Ah, tá. Entendi. Tá bom. O problema, meu bem, é que semana que vem tem tarefa no caderno, tem tarefa no livro. Aí, se deixar para entregar tudo junto, na hora que a gente for fazer a tarefa, você vai estar sem o caderno e sem o livro. Tá bom, então. Explica isso para a sua mamãe, por favor. Oi, Yasmin, Gustavo, Guilherme, tudo bem com vocês? Oi, tia. Boa tarde. Oi, Rian, você quer falar com a Tia Jéssica? Coloca na foto da tarefa. Na foto da tarefa? Laura, você levantou a mão, pode falar, meu bem. Essa, Rian? Isso, atividade avaliativa de matemática. Laura, você levantou a mão? Você desligou, meu bem. Eu queria saber que dia é hoje. Ah, tá. Hoje são 26 de agosto. Oi, Gabi. Tia, eu acho que eu disse hoje. Nessa matéria, porque a mãe ficou mais gostosa com a mãe. Então, deu certo. É hoje que vai ser fácil essa prova. Vai ser fácil do que nunca. Oi, Gabriel, Elias, Pedro e... Pessoal, eu sou o mais esporto da sala em matemática. Nossa, Deus. Que menino esperto, gente. Peguei sua prova, meu bem. Oi, Rafa. Eu preciso saber uma coisa aqui. Aqui na número 1 tem uma quicha escrita assim. 4 mais 0. Meu Deus. Fácil, né, Rafa? Tô só esperando o Carlos Daniel, porque ele entra todo dia. Enquanto eu espero o Carlos... Ah, chegou. Rei abacaxi reverso. Viu, rei abacaxi? Você tem o rei abacaxi reverso. Tia Jéssica? Oi, Laura. Como é... Vai, arruma o foninho. Oi! Ela tá assim e as cores... Eu sei, mas a tia Jéssica tem a versão colorida. E ela vai mostrar e vai orientando vocês, tá bom? Oi, Carlos Daniel, rei abacaxi reverso. Vamos lá, amores. Essa última questão... Oi, Daniela. É, ontem... Na verdade, já tem algumas aulas que quando a gente vai entrar na última aula, a senha dá incorreta e a Laura não consegue voltar. Aí, se continuar... Se por acaso acontecer de novo hoje, porque ontem aconteceu, ela continua fazendo aqui, tá? Tá bom. Qualquer coisa... Dá senha incorreta. Eu não sei te dizer o que é, porque eu não mudo a senha, né? Eu não sei. Pois é. Deve ser algum bug, sei lá. Queria te falar, se por um acaso ela for fazer essa da pintura que ela me mostrou, é só abrir o PDF que tem todas as cores lá que eles têm que usar. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tomara que dê certo, Laura, pra você voltar na última. Amor, então vamos começar. A gente começa pelo cabeçalho. Gabi, tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho o rei abacaxi, eu tenho o abacaxi reverso, e eu tenho a Gabriela, a Julia e a abacaxi. É o abacaxi da praia, Gabriela, porque esse abacaxi tá até de óculos. Tô vendo? Muito estilosa. Fala, Rafa, pra gente começar a nossa prova. Eu tenho uma pergunta. Quando eu venho a aula, você falou assim, antes de começar a prova, a gente vai brincar? É, amor. Só que aí a tia Jéssica ficou dando boa tarde, boa tarde, e oi, oi, e ouvindo um e outro, e o tempo passou. Mas a brincadeira tá separadinha aqui, ó. Ó, separadinha aqui. Assim que a gente finalizar a nossa prova, a gente vai fazer, tá bom? Beleza? Então, vamos lá, porque eu tenho certeza que vocês vão terminar essa prova em a tempo, porque o segundo ano é muito perto. Deixa eu já bloquear aqui pra ninguém riscar, pronto. Sim. Diga, Ana Luísa. É, assim, essa daqui. Calma, que a gente tá no cabeçalho. A tia Jéssica já vai explicar, tá bom? É. Essa daqui, ela tá atrás, espalhadinha. Eu sei, calma aí. A tia Jéssica já vai orientar você, tá bom? Você tá falando dessa última, né? Porque é a linha de chegada. A gente vai ver aqui, ó. Começando aqui, a gente vai entender. Vamos lá? Todo mundo fez o cabeçalho? Hoje são 26... Dia 26 de agosto de 2020. Isso, Gabriel Elias. Dia de agosto de 2020. Nome completo, porque é avaliação. É o nome da tia Jéssica. Professora, eu já terminei o cabeçalho. Ótimo. Cabeçalho. Ótimo. Consiga todo mundo finalizar o cabeçalho, eu vou pro número 1. Tia. O cabeçalho, dedinho de ok. Sim. Diga, Valentina. O seu nome também tem que ser completo? Não, o nome da tia Jéssica é difícil pra fazer completo. Pode ser só Jéssica. O Albuquerque. Tem hora que confunde, põe G no lugar do Q. Então, põe só Jéssica. Tem hora que as pessoas escrevem Albuquerque. Tem hora que escreve Albuquerque. Então, põe só Jéssica mesmo. Eu te acho melhor que não é melhor. Acho que não é bom escrever usando o nome completo. Eu nem entendo. Ele é grande, né, meu bem? O sobrenome é muito grande aí. Confunde. Mas, soletrando é assim, ó. Albuquerque. Mas eu faço... Se vocês quiserem escrever o nome da tia Jéssica completo, por que vocês não escrevem assim, ó. Jéssica Silva. É, só se for Jéssica Silva. Olha aí, ó. O meu nome eu perdi tudo com letra minúscula pra entrar no Zoom, o que não é correto, mas é o jeito mais simples de digitar. Tem a escrita aí, ó. Albuquerque. Bora lá? Número 1. A número 1 tá muito fácil. Foi dada a largada. Resolva as adições e as subtrações para encontrar o caminho para a segunda questão. Eu tinha pra responder aqui do lado da conta? Sim. Por exemplo, na primeira é 1 mais 3. Amores, deixa o microfone desligado. 4. 1 mais 3, 4. Só que a gente não vai ficar dando a resposta. Então, a gente escreve na frente. Muita atenção, porque olha a próxima. Não é de subtração. A próxima é de subtração. Então, faça... Aqui, você tá começando pela saída. Então, eu começo pela saída. É a linha de largada. E aí, quando eu chegar, a linha de chegada aqui, ó. Quando eu completar, é a linha de chegada. Entendeu? A gente vai começar por cima. Essa daqui é a saída. Ou seja, a linha de sair, de começar a corrida. Vamos lá. Não vale dar a resposta com o microfone aberto, porque essa tá fácil. Muita atenção. Sempre a resposta vai ser colocada no quadradinho da frente. Tia Jéssica fez a primeira. 4 menos 2. Tia. Fiz a segunda. Agora o restante com vocês. Diga. É, começa de chegar até a outra saída. Não, minha princesa. Começa daqui, ó. Da linha, da saída. A gente começa dela. Tá marcada aqui com a setinha, ó. Tá bom? Tá vendo aí no exemplo? Como assim, princesa? Tia, já fiz tudo. Amores. Atenção na tia Jéssica. Todo mundo aqui, ó. Onde tá escrito saída, é o lugar de onde o menininho vai começar a corrida. Tá saída no sentido de que ele vai entrar. E lá a chegada é quando ele estiver alcançando o prêmio dele. Certo? A linha de chegada é quando ele tá completando a corrida. Entenderam? Tia. A gente vai começar pela saída. Fala, Gabriel. Puts, eu já cheguei na chegada. Ótimo. Olha aí, ó. Já completou a corrida. Eu também. Fiquei em segundo. Ótimo. Eu também cheguei. Eu já tinha terminado há muito tempo. Tá bom, então. Fala, Gabi. Eu já não tô entendendo. Então acompanha aqui o desenho da tia Jéssica. Tia. Tá vendo o desenho, Gabi? Gabriela? Tá vendo a prova? Tá. Abre seu microfone pra tia Jéssica te ouvir, que aqui fica difícil enxergar vocês. Ó. Pelo saída, tá vendo? Tá vendo aqui a setinha? Você vai começar daqui. Um mais três. Quatro. Quatro menos dois. Dois. E aí você vai continuar. A resposta sempre vai ser no quadradinho da frente. Deu pra entender agora, princesa? Claro. É, mas eu não sei o que tá parecendo. Eu posso falar? A resposta. Pode. Não tem problema não. Pode. É porque eu acho que tá parecendo quatro, quatro, quatro pra mim. Você tá entendendo quatro? Só tá parecendo quatro? Como assim, meu bem? É porque três mais um, quatro. Dois mais dois, quatro. Isso. Aí quatro menos três. É, quatro mesmo. Tá certo, meu bem. Tá certinho. Tia, eu já fiz todos. Você achou que o fato dos números estarem iguais estava errado? Não tá, não. Pode continuar. É assim mesmo. Quem já tinha chegado? Desse jeito, eu já terminei. Já terminei, tia. Ótimo. A gente só faz um joinha assim, ó, amores. A senhora vai corrigir depois? Corrigir depois? Quando eu receber. Quando eu receber ela, eu vou corrigir. Tá bom? Ó, a maioria já tá terminando. Vou esperar a Gabi. Eu já terminei. Esse nome, Gabi, parece a Gabriela. Mas é a Gabriela, meu bem. Gabriela Juliet. É porque ela um dia disse pra mim em sala que chamar de Gabriela Juliet é muito formal. Tia, me chama só de Gabi. Não foi, Gabriela? Só um minutinho. A amiga tá terminando. Esses desenhos, o que a gente tem que fazer com eles? Colorir bem bonito. Então, enquanto a amiga tá respondendo, vamos lá? Eu tô colorindo. Ótimo. Enquanto a amiga tá finalizando, vamos colorindo. O que der tempo, a gente já vai fazendo durante a questão. O que não der tempo, a gente deixa pro final da aula. Final da provinha. Tô aqui de olho em vocês. Terminou, Gabi? De responder. Tia Jéssica vai dar mais dois minutinhos pra pintura e passa pra número dois, tá bom? Pinta o que der tempo. O que não der tempo, a gente pinta depois. Vamos lá. Yasmin respondeu tudo. Ótimo. Ana Luísa respondeu tudo. Tia, a primeira questão tava moleza. 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 E todas vão estar, porque vocês são feras. Guilherme, Gustavo, respondeu toda a trilha? Sim? Então tá bom, amores. Capricha nessas pinturas aí. Samuel, respondeu tudo. O quê? Respondeu o número um todo? Sim. Tá bom. Vamos lá pra número dois agora com a tia Jéssica? Daqui a pouco a gente continua as pinturas. Então vamos lá. Número dois fala assim, ó. O desafio agora é resolver as adições com unidade e dezenas. Lembrando que a gente sempre começa a nossa continha pelas unidades, pelo número de trás, certo? Então, todo mundo aqui sabe fazer continha demais. Então vamos lá. Dois mais cinco. Coloca a resposta embaixo. Depois faz um mais um e também coloca a resposta embaixo. Vamos lá. Dedinho nervoso. Muita concentração. Se precisar, pode usar os dedinhos ou lápis de cor pra contar. Tia, pra mim de cabeça já dá pra resolver. Quem conseguir resolver de cabeça, melhor ainda. Tia Jéssica tá aqui. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tenta fazer tudo sozinho, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tia, já terminei. Tia, já respondeu todas? Eu também. Muito bem. Tia, já terminei. Tá bom, parabéns. Tia, já terminei. Ótimo. Tia, já terminei. Já responderam todas. São muitas continhas. Vamos fazer assim? Volta olhando. Vê se todos os resultados estão corretos. Volta conferindo. Porque tem muita continha. Pra não acontecer de passar nenhuma. Volta olhando de novo os resultados. Olha, continha por continha. Confere. Pra ter certeza. Tia, tá tudo certo mesmo. Ótimo, Gabi. Parabéns, então. Arrasou. Tia, tá tudo certo. Tia, mas tudo certo. Eu corrigi. Eu também. Então, vocês estão demais. Tia, vocês estão na sua frente, então. Tia, eu terminei tudo certinho. Tá bom, meus amores. Fala, Yasmin. Olha aqui, meu lápis. Eu tô vendo. Como é o nome dessa bonequinha? LOL? Eu coloquei. Por causa que a minha cachorrinha comeu o resto. Eu soubeu a cabeça. Não acredito numa coisa dessa. É. Ai, eu coloquei. Dá um joinha pra tia, Jéssica. Quem terminou a número 2? Pra eu ver se ainda tá faltando alguém. Pera aí. Segura o joinha aí um pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá, vou esperar os outros. Vamos lá. A número 2, se terminou ela. A número 3, amor. Terminei. 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 Ótimo. Parabéns pra vocês. Tia. Pra quem já terminou a número 2, tá vendo, Gui, que tem um monte de palhaço? Vamos começar a pintar eles, enquanto os outros amigos ainda estão finalizando? Pode falar, Ana Luísa. Tia, eu já tinha pintado eles. Tia, agora tem um monte de novo. Eu vi. Rafa, terminou tudo? Tia. Oi. Sabia que ontem eu fui no shopping? Você foi no... Me conta como que tá lá. Tia Jéssica tinha que ir lá resolver umas coisas, mas não ia ficar com medo. Tá lotado. Sério? Lotado. Eu achei que ia tá vazio. E eles tão respeitando? As pessoas tão respeitando? Estão de máscara? Sim. A maioria. A maioria. Ontem eu só vi uma pessoa sem máscara. Ainda tem alguns que são mais rebeldes, né? Tipo, eu tive que um shopping específico, não tá podendo entrar criança de 12 anos. Ah, é? Ela não sabia que tinha essas restrições, não? Qual que é o shopping? Tia Jéssica faz... Desde quando começou, a tia Jéssica nunca... Só no bonitinho shopping que tá podendo entrar crianças normais. Entendi. A tia Jéssica tá... Opa, perdão. Tia Jéssica tá totalmente dentro de casa. Abre aí, meu bem. Tia Jéssica fechou sem querer. Ah, tá. Tia Jéssica só pra ir passear na escola. Eu só fui lá no shopping pra fazer um negocinho lá que a minha avó, ela tinha me dado um dinheiro de aniversário. E eu fui pegar e eu consegui um jogo novo de videogame. Que legal. Vamos lá agora. Rafa, depois a gente conversa mais, tá? A número 3, ela tá pedindo assim, ó. Agora, veja os resultados que você encontrou e escreva os valores por extenso. Aqui, nesses quadradinhos que vocês vão olhar os valores, não tem letra A, letra B. Olha aqui pra tia Jéssica, todo mundo, por favor. A gente vai fazer nessa sequência, ó. Esse vai ser a letra A, esse vai ser a letra B, esse vai ser a letra C, esse aqui vai ser a letra D. Aí, o valor que você encontrou aqui, você vai escrever por extenso lá na linha. Todo mundo entendeu? Por exemplo, nessa questão, aqui é 7 e 7 é 12. Então, espera que a tia Jéssica tá explicando, amores. Então, se é 7 e é 12, lá na linha vocês vão escrever 20 e 7 na letra A. Todo mundo entendeu a tia Jéssica? Não. A tia Jéssica quis participar da aula aqui, atrapalhou eu falando, mas deu pra entender, né? Tia. 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 Pode falar, Gabi. Minha cachorra também é gotinha. Tá? A diferença é que ela tá latindo. Olha lá ela, dá pra ver ela lá na janela? Olha lá ela na janela, ó. Ela tá na janela, vigiando o povo que desceu a escada. Vamos lá, amores? Escrevendo os valores por extenso. Muita atenção na pronúncia. Por exemplo, ó. Não entendi, tia. Ah, então vamos lá, junto com a tia Jéssica. Muita atenção, tá, princesa? Deixa a tia Jéssica tirar um pouco o zoom aqui pra você ver tudo. Olha aqui. Tá vendo, meu bem? Você vai seguir pra tia Jéssica essa ordem aqui, ó, Gabi. Essa vai ser a letra A, essa vai ser a letra B, essa vai ser a letra C. Aí continua, letra D, letra E, tá bom? Nessa ordem, letra F. E aí, Gabi, o que que acontece? Aqui você achou 27, não achou no resultado? Não. Então lá na número 3, lá na letra A, você vai escrever pra tia Jéssica aqui, ó. Você vai escrever esse resultado que você encontrou. Você vai vir aqui, vai escrever 20 e 7. Entendeu agora? Aí, por exemplo... Não é pra colocar o número, é pra escrever? É pra escrever, é por extenso, viu? Por isso que ela demora um pouquinho mais. Vamos lá, vamos praticar os dedinhos. E muita atenção com a pronúncia dos números. A gente não fala 20, a gente fala 20, e 7, com a letra E. Fala, Ana Luísa. Você quer escrever com as letras ou quer escrever com as letras? Com as letras, por extenso, é usando as letras. Fala, Ana Luísa. 50 com I ou com E? Fala de novo, meu bem. 50 com I ou com E? O C é com E, e o Q é com Q é U. Ô tia, eu não entendi uma coisa, peraí. Eu não entendi uma coisa. A gente vai fazer a letra A... Não, a letra A, certo? Sim. A gente vai fazer a letra B na letra B? Isso. Letra C na letra C. É, letra C na letra C. Mas aqui não tem letra D na letra A. Isso, por isso que a Jéssica falou assim, ó. Segue essa ordem aqui, ó. Essa vai ser a A, a do lado vai ser a B, tá bom? Essa vai ser a C, aí a de baixo vai ser a letra D, E, F. Tá vendo, Rafa? Segue essa ordem pra você, Jéssica. Calma, amores, eu tô falando com o Rafa. Rafael, entendeu? Essa vai ser a ordem. A, B, C, aí a de baixo, D, E, F, H, I, J, tá bom? Então, eu vou fazer a letra D na letra A. Não, a letra D na letra D. Olha aqui, a letra D é a de baixo. Mas não tem letra D aqui. Não, meu amor, não tem mesmo, não. Não, aí você vai fazer de cor. É na outra, é na outra folha. É aqui, ó, meu bem. Aqui, no príncipe. Tá vendo as linhas agora? Isso, era isso. Agora que eu vi, ó. Ah, tá, é isso que eu tava com dúvida também. Tem as linhas, meus amores. Tia, é na outra folha. Isso, na número 3. Isso mesmo. Olha aqui, ó, tia Jéssica tinha lido ela. Número 3. Observe os resultados e escreva os valores por extenso. Tia. Todo mundo viu agora? Isso, Ana Luísa. Gabi, viu aí agora? Ah, então vamos. Vai dar tudo certo. Oi, Gabriela e Lia. Oi, Cláudia. Oi, Cláudia. Oi, Cláudia, como é que será 50? Fala, então, que questão que tá. Conversa com ela. Como é que será 50? 50. 50. É com a letra C. Cadê? Cadê? Quem me perguntou? É com a letra C. Olha aqui, ó. Tia Jéssica vai pôr no quadro branco pra você. Olha aí, Gabriel. Opa, 50. Tá bom? Pergunta, né, Daniel? Ando nela. A senhorita não está entendendo porque a gente já tá lá na frente da prova, meu bem. Por que que você demorou a entrar? É porque eu tava almoçando. Ah, entendi. A gente tá terminando a primeira parte da provinha. Deixa, Tia Jéssica, te mostrar onde... Espera aí. Tia, como é que... Tia, 60 é com... 60 é com um S, depois dois S's. Tá bom? C, um S, e 60 com dois S's. Só um minutinho, amores. Ô, Antonella, a gente tá nessa, acho que na terceira escolha da nossa prova. A número dois eram essas continhas de adição. E aí, a número três pede pra gente escrever na linha o nome dos resultados que a gente encontrou, por extenso. E eu tô tendo dúvidas. Então, Antonella, se você tiver com muita dúvida, essa primeira parte, a Tia Jéssica tá gravando. Aí você pode assistir depois no YouTube e fazer, tá bom? Essa primeira aula tá quase encerrando. Se você quiser esperar, você continua a partir da próxima. Pode ser? Eu acho que vai ser melhor pra você. Fala, Ana Luísa. Eu tô com dúvida. Pode falar, meu bem. 60 com dois S's. É assim, ó. 60. Olha aí o 60, pra quem tá com dúvida. Tá bom? 60 é desse jeitinho, pra quem tá com dúvida. Ô, Gustavo, Guilherme, vocês queriam falar com a Tia Jéssica? Sim. Pode falar. Eu tô com dúvida na D. Letra D. Fala pra Tia Jéssica qual foi o nomezinho que você encontrou. Qual foi o número? 20. 20. 20 e 3. 20 e 3. Olha aqui pra Tia Jéssica, ó. 20 e 3. Tá vendo? É aquela letrinha que a gente treme a língua. 20 e 3. Quer olhar de novo? Tia Jéssica vai abrir de novo. Pronto? Pronto. Ótimo. Pode falar, Ana Luíza. Eu esqueci como é que escreveu. Peraí só um pouquinho que os dois juntos não dá certo. Vai, Ana Luíza. Assim, eu tô já abrindo a tela branca. Ótimo. Só um minutinho. Rafa, qual que é a dúvida da escrita? Eu esqueci como é que escreve em 5. 5? 5. Ah, lembrei. Eu tava com 50 na cabeça. Oi. Oi. Meu bem, a Tia Jéssica tá desligando os microfones dos amigos e você vai falar de novo. Por favorzinho, vai. Pode falar. A Tia, eu escrevi... Então, mas pode escrever o 22 vezes? Pode escrever o 22 vezes? Se tiver outro resultado que deu esse mesmo valor, pode. Se outra continha deu o mesmo valor, pode escrever. Gabi, você tá conseguindo fazer? Você que tava com dúvida? Tá terminando, Tia. Ótimo. Que bom, meu bem. Eu abri uma continha. Oi, Ana Luísa. Eu não entendi. Essa aqui eu tinha que dar uma continha pra mim ver qual que era. Qual continha? Nessas aqui? Não é pra mim poder ver. Ah, tá. Não me deu. Tia Jéssica vai dar mais 4 minutinhos porque essa é um pouquinho maior e ainda tem muita gente fazendo ela. Antonella, você já abre a sua provinha na número 4 que a gente vai continuar a partir dela, tá bom? Aí as outras você assiste a aula no YouTube pra poder responder, tá, princesa? Tia Jéssica vai deixar os microfones todos fechados. Se tiver dúvida, pode abrir. Tia, como é que é 80? 80? 80. Vamos lá? Olha o somzinho da letra, ó. Ten. Opa. Ten. Tá. Oi. Tenta. Obrigada. Por nada. Vou voltar pras continhas, tá, Ana Luísa? Essa aula vai encerrar daqui 3 minutos. Tia, terminei, terminei, tia, terminei. Parabéns, parabéns, princesa. Tia. Oi. Tem aula de inglês hoje? Tem, tia? A aula de inglês, tem. Tem. Depois da aula da tia Jéssica, tem aula de inglês às 4h10, 16h10. O professor de inglês tá todo feliz esperando vocês. Não sei se é jovem, não sei, mas eu sei que tem aula de inglês. A tia Jéssica não sabe qual é a programação da aula de inglês. Vamos lá? Assim que essa aula encerrar, vocês entram de novo. Oi, Ana Luísa. Pior é que eu não sei a senha da aula de inglês, meu pai tá trabalhando. Tá tudo lá no APP. Olha lá na materinha da prova de inglês. Ana Luísa, eu sei como você pode conseguir a senha. Qual é a senha? Você tá vendo? Quando eu trico 7, eu trico 7 e aparece a senha. Ah, é porque o seu já tá salvo. Ana Luísa, faz assim, ó. Olha lá no APP da escola que você vai ver, tá bom? Do mesmo jeito, né? Não tinha o trabalho dele. Não tem como você mandar mensagem pra ele e perguntar, não? Eu tô pedindo pra... Pede a sua mamãe. Vamos lá, deixa a tia Jéssica ver quem já terminou essa questão. Dá joinha pra tia Jéssica, porque só tá faltando um produto. Tia, eu acho que a tia tá lá no celular da minha avó. Tá bom, meu bem. Que o meu avô deve ter mandado. Acho que eu vou lá pegar. Não, precisa agora não. Vamos continuar aqui na nossa provinha. Dá um joinha. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, os outros ainda tão fazendo. Vamos ficar bem silêncio pra todo mundo terminar. Tá bom. Tia. Pode falar, Gabriel. Apertar a campanha aqui de casa, eu vou ver quem é, tá bom? Mas a gente já volta. Cuidado, tá, meu bem? Não abre pra quem você não conhece, não. Tá bom. Tia, eu terminei. Ótimo. Tia, eu terminei. Rei abacaxi reverso, você fez tudo? Respondeu tudo? Ótimo. Ô, Tia, agora na nossa foto. Dois reis abacaxis. Tem dois reis abacaxis, uma rainha abacaxi. Não, o rei abacaxi, ele abandonou o povo.